Hello guys, aqui é o Tito Eduardo, Tio de Inglês, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo dessa semana, nós vamos utilizar a apostila do Rio Educa, ok? Do segundo semestre, ok? Então, se você ainda, por algum motivo, não tem o seu material, você precisa passar na escola e pegar o material para poder fazer as atividades, ok? Se você está só no ensino remoto, é obrigatório passar na escola para pegar o material. Se você está no ensino presencial, mas ainda não está com material, sua professora certamente vai entregar o material para você e você, então, vai fazer para depois, na próxima aula presencial, eu poder dar a olhada, olhar se você fez ou não e corrigir com a turma, ok? Bem, na aula de hoje, um vídeo para as minhas turmas do primeiro ano, né? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho, rever um pouquinho sobre tempo, clima, coisas que nós já vimos anteriormente, ok? Na apostila do Rio Educa, a parte de inglês começa na página 120, ok? Então, a primeira página é essa daqui, ó. Tem dito assim, ó, Unit 1, The Environment Around Me, que quer dizer, unidade 1, o meio ambiente e a minha volta. E aí, nós temos aqui a Alice e o Carlos, né? Que são esses dois personagens que estão sempre com a gente. A Alice está falando aqui com o Carlos, né? Ela diz assim, ó, Hey, Carlos, que significa Oi, Carlos. Olá, Carlos. Let's go to the beach tomorrow. Let's go, significa vamos. To the beach, a praia. Tomorrow, amanhã. Vamos à praia amanhã. Let's go to the beach tomorrow. E aí, você vê aqui o Carlos, ele está em dúvida. Está vendo aqui, tem uma exclamação, não, uma interrogação aqui, um ponto de interrogação no meio. Ele está, tipo assim, ih, será que vai chover? Será que vai fazer sol? E aí, então, temos aqui um print, né? Na parte de baixo, dizendo assim, ó, Circle the numbers you find in the image below. Primeiramente, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é a seguinte, você vai analisar aqui esse print como se fosse de um celular, né? Da tela do celular. E vocês vão verificar quais dessas coisas que estão aqui são números. É número, você vai circular, ok? Por exemplo, eu consigo ver um número bem grande aqui, que é esse daqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular aqui, ó, esse número grandão aqui, que é o número 27, não é isso? Número 27, circulei. E aqui embaixo também tem um outro número. O que eu vou fazer, então? Vou chegar também com o meu lápis e vou circular esse outro número daqui embaixo, que é o 31, ok? E por aí vai. Então, todos os números que tiverem aqui nessa imagem eu vou circular. Essa é a primeira atividade, ok? Mas aí eu tenho aqui do lado algumas perguntas, né? Essas perguntas eu vou responder aqui com vocês. Em sala de aula eu interagi com os alunos, perguntando para eles o que era. Mas como esse vídeo não tem como fazer isso com os alunos, eu vou, então, ler as perguntas e vou respondendo com vocês, ok? Então, a primeira pergunta é essa daqui, ó. What is it? O what is it significa o que é isso? O que é essa imagem que temos aqui ao lado? É um print, não é isso? De uma tela do celular. E o que está mostrando aí? O que vocês acham? Está mostrando a previsão do tempo, não é isso? A previsão do tempo para os próximos dias. E aí temos a pergunta seguinte. Where do we find it? Where do we find it? O que significa? Onde que nós encontramos isso? Onde que nós encontramos essa informação? Nós podemos acessar a previsão do tempo de várias formas. A gente pode assistir pela televisão, a gente pode ver aqui pelo celular, a gente pode assistir pelo computador também, né? A gente pode procurar na internet, a gente pode usar até o tablet. Enfim, são várias maneiras. Até mesmo um jornal impresso. A gente pode procurar a previsão do tempo nesses lugares. E aí aqui está dizendo assim, ó. What do the numbers and letters in the screenshot represent? What do the numbers and letters in the screenshot represent? O que que esses números e essas letras aí nesse print de tela, o que que elas representam? O que que essas coisas representam? Então a gente pode perceber o seguinte. Quando a gente tem esses números aqui, e do lado tem essa bolinha em cima, eu vou até circular aqui um outro número parecido. Esse daqui, ó. O número 29. Você vê que tem aqui o número 29 e uma bolinha do lado, não é? O que que isso significa? Significa que são 29 graus, né? Que é a temperatura prevista para aquele dia, ok? Então, quando a gente está falando de graus, de temperatura, a gente simboliza com essa bolinha do lado do número, ok? Que significa a temperatura. E também temos algumas letras. Eu vou até apagar aqui, porque está na frente do que eu quero mostrar para vocês. Aqui no número 27, são 27 graus. A gente quer que no momento está fazendo 27 graus. Aqui tem um H e o número 31 também, ele tem um grau, está vendo? E um L, 19 graus. O que que significa esse H e o que que significa esse L? Em inglês, o H representa a palavra high, que significa alto. Alto. High. E esse L aqui significa a palavra low, que é baixo. Low. Então, aqui, quando eu falo que 31 graus aqui, é a temperatura máxima prevista para aquele dia, ok? E 19 é o contrário, é a temperatura mais baixa prevista para aquele dia, né? Então, nesse dia que tem aí do print, 19 é a temperatura mínima, ok? E 31 a temperatura máxima. E 27 é a temperatura no momento, ok? E aqui embaixo nós temos a pergunta, is the weather forecast important? A previsão do tempo é importante? O que que você acha? Aí tem aqui a pergunta, why? E aí eu já posso até responder para vocês, porque, de novo, na sala, eu perguntei para os alunos, mas aí aqui eu já posso dar a resposta. A previsão do tempo é muito importante. É muito importante por vários sentidos, ok? Por vários motivos. A gente pode, coisas mais simples, né? Como, por exemplo, saber se vai chover ou se vai fazer sol, se você, para você planejar, né? Ah, se eu estou planejando ir para a praia. As pessoas vão à praia quando está chovendo? Na maior parte das vezes não, né? Então, até mesmo para você ver a roupa que você vai vestir, né? Se é hoje a previsão de chuva, você pode colocar o seu guarda-chuva, né? Na sua mochila, na sua bolsa, enfim. Esse tipo de coisa para você saber como que você vai se vestir ou para você planejar, né? Para hoje ou para os dias próximos, se você vai viajar, para você organizar melhor como que vai ser a sua rotina. Mas também, os meteorologistas, que são as pessoas, né? As pessoas que estudam o tempo, o clima, elas também podem prever coisas bem sérias, né? Como alguns desastres naturais, quando chove muito forte, quando tem tempestades, né? Para até avisar as pessoas que moram em lugares que têm difícil acesso, lugares que costumam encher, né? Quando chove muito. Então, tudo isso é muito importante para a nossa vida, ok? E aí, então, eu passo aqui para a próxima página, que nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui, listen and repeat. Nós temos essas expressões que a gente já viu, né? Em aulas passadas. It's sunny significa estar ensolarado, ok? Então, vamos repetir. It's sunny. It's sunny. Essa segunda aqui está cheia de nuvens, né? Então, está o quê? Nublado. It's cloudy. It's cloudy. A próxima que nós temos aqui, ó. Está chovendo. It's raining. It's raining. E essa última aqui, ó. It's windy. Está ventando, ok? Ventando muito. It's windy. It's windy. E aí, temos aqui o Carlos fazendo uma pergunta para a Alice, olha. What's the weather like today? What's the weather like today? Isso significa o quê, gente? Como está o tempo hoje? Como é que está o tempo hoje? Bem, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou olhando aqui pela janela, está nublado, ok? Então, eu vou colocar aqui a palavra equivalente a dublado, ok? It's cloudy, ok? It's cloudy, porque hoje, no momento em que eu estou gravando o vídeo, está nublado. Mas aí, você vai olhar aí pela sua janela. Está nublado? Está chovendo? Está ensolarado? Está ventando muito? A gente já sabe essas palavras, né? Sunny, ensolarado. Cloud, nublado. Rain, chuvoso. E windy, ventando. Ventando forte. E aí, vamos continuar aqui, ó, porque temos o seguinte, ó. Which words from exercise 2 can you find in the images below? Circle them. Então, dessas palavras que temos aqui, ó, sunny, cloudy, rainy e windy, quais dessas palavras a gente vê aqui nesses prints de dois outros estados do Brasil, ok? Então, eu vou fazer só daqui o de Santa Catarina. Vocês vão fazer o da Bahia. Vocês vão ver aqui, ó, com cuidado, né? Está escrito aqui Santa Catarina, most cloudy, 19 degrees, que são 19 graus. A máxima de 21 graus, mínima de 12. E aqui tem outros números, né? Dependendo do dia, tem o horário também, o pôr do sol. E aí, o que acontece aqui? Você pode perceber, ó, que temos, debaixo de Santa Catarina, onde está escrito Santa Catarina, tem a palavra cloudy. Vocês estão vendo aqui, ó. Cloud. Então, o que que vocês vão fazer? Cloud não é uma dessas palavras que nós vimos aqui? Olha só. Temos aqui, ó, sunny, cloudy, rainy e windy. Então, ali embaixo também está escrito a palavra cloudy. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis e vão circular somente a palavra cloudy. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês. E vão circular aqui a palavra cloudy, ok? Cloud. Aí, nessa daqui, onde tem o estado da Bahia, você também vai olhar aqui, ó, essas palavras, ó. Sunny, cloudy, rainy, windy. Tem alguma dessas palavras aqui? Opa! Aqui, nesse lado daqui? Aí você vai verificar, porque realmente tem uma palavra aqui, e você vai fazer o mesmo que eu fiz aqui na Santa Catarina. Você vai circular a palavra, uma dessas quatro palavras, ok? E aí, a gente vai, então, para a última página da aula de hoje, né? Que tem aqui, ó, refer back to exercise 3 and draw what's the word like today. O que que isso quer dizer, gente? Ele está pedindo para você voltar ao exercício 3 e desenhar como está o tempo hoje. E aí, nós vamos verificar o quê? Tem aqui a letra O, ó, letra A em Santa Catarina e a letra B em Bahia. Então, você vai ver aqui, ó, voltando aqui a esses prints que temos aqui, ó, de Santa Catarina e da Bahia, você percebe aqui, olha, em Santa Catarina está bem nublado, ok? Bem nublado. E aí, o que que você vai fazer? Aqui, nesse primeiro quadrado, você vai, então, desenhar um cenário, né? Onde tenha muitas nuvens, ok? Eu estou aqui no computador, então, eu acredito que vai ficar difícil para eu desenhar, é... Mas aí, eu posso tentar aqui, ó, desenhar umas nuvens, ok? No céu, ok? Desenhar aqui uma outra nuvem, ok? E aí, aqui embaixo, eu posso fazer qualquer outro tipo de desenho, né? Eu posso desenhar aqui, deixa eu ver... Hum... Tem essas cores, né? É, eu vou desenhar aqui uma árvore, ok? Então, eu posso desenhar aqui uma árvore... E aí, vocês vão desenhar o que vocês quiserem. Vocês podem desenhar um prédio, vocês podem desenhar um... Sei lá... Uma praia, né? Mas desde que tenha nuvens, né? Desde que seja um ambiente nublado, ok, gente? E aí, aqui depois, no lado direito, nós temos a Bahia. Na Bahia, está nublado? Não. Na Bahia, está ensolarado. Então, aqui, na Bahia, vocês vão desenhar aí uma figura bem bonita, né? Com tempo bom, com sol brilhando, ok? É isso que vocês vão fazer nessa figura aqui. Eu quero que vocês caprichem, ok? O pessoal na sala de aula caprichou bastante. E aí, para terminarmos aqui, temos a última atividade, ó. Número cinco. What's the weather like now? Draw and record a video to show your friends and teacher. Como que está o tempo agora, nesse momento? Vocês vão desenhar e gravar um vídeo para mostrar aos seus amigos e professor. Não precisa gravar o vídeo, ok? Eu só vou pedir para vocês fazerem o desenho. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, aqui, perto da minha casa, está nublado. Então, eu vou desenhar aqui. Eu desenharia aqui umas nuvens, desenharia a minha casa aqui embaixo, né? Só para dizer que está nublado, ok? E aí, aqui embaixo, nessa parte daqui, onde está escrito assim, ó, it's, em uma linha, today, eu vou escrever a palavra relacionada a nublado, que é cloudy. Vocês se lembram? Então, eu vou colocar aqui, ó, it's cloudy today. Aí, vocês vão ver de acordo com o tempo que está aí na casa de vocês, ok? Ah, está chovendo. Você vai colocar it's rainy. E aqui no desenho, vocês vão desenhar um ambiente chuvoso. Ah, está ensolarado. Então, eu vou colocar aqui it's sunny. E aí, eu vou fazer também um desenho bem bonito, com o sol e tudo mais. Ok, gente? Então, essas foram as atividades que eu fiz em sala com os alunos do primeiro ano da semana. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na semana que vem, nós temos mais atividades em inglês. E espero vocês lá, ok? Até lá. Cuidem-se e bye-bye.